Estamos aqui em Portugal, tudo em prol da evolução, tudo em prol do esporte, tudo em prol pra vocês ter conteúdo com o canal da Groove. Acabei de chegar no aeroporto aqui galera, olha o Ed animou escando, será que ele já me viu mano? Deixa eu ver aqui, vou virar a câmera aqui. E é isso galera, acabamos de pousar, ele acabou de pousar na real, cheguei aqui 5 da manhã, dormi um pouco, já vou pedir Uber aqui pra casa, partiu. Chegamos na academia galera, Mr. Big, já ouviu falar dessa academia? Tá com nós né pai, Toguro não tá pai? Caraca, chamou no FBB Pro mesmo galera, olha aí ó, dois Pro juntos aí velho, pega a visão. Aí Hood Boy, você não tava conseguindo fazer barra fixa, olha isso aqui. Fala galera da Groove TV, Toguro na área. Estamos aqui em Portugal mano, foi bem cansativo. Desci de Chicago, fui pra Miami, de Miami fui pra Nova York, Nova York fui pra Miami de novo, de Miami fui pra Nova York com escala. Cheguei no Brasil, descansei um dia, não descansei, não dormi, peguei o voo direto, 10 horas de voo, tamo aqui em Portugal. Tudo em prol da evolução, tudo em prol do esporte, tudo em prol pra vocês ter conteúdo no canal da Groove. Pega o primeiro conteúdo que a gente vai ter aqui em Portugal, é mostrando onde eu tô né mano? Aluguei uma casa, aqui é meu quarto, pega a visão, quartinho de boa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem a TV antiga, né? Vamos ver aqui, tem o banheiro. Vamos pra ficar ó. Banheiro, uma banheira. Legal. Tem a cozinha. Cozinha tem uma geladeira, só que não tem problema, a geladeira está vazia velho. A geladeirinha está vazia, mas não será um problema. Eu vou, tô indo no mercado agora, fazer umas compras. Por quê? Quem vai chegar aqui mano? É de Palmeira velho, atleta mencizique, né? De Salvador. E nada mais justo dele pousar em Portugal, é já ter uma comida na geladeira, né? Já ter um arroz pra gente fazer, já ter uma verdura pra gente cozinhar, né? Ele vai fazer, obviamente, não vou estar pronto porque não vai dar tempo. Eu cheguei, eu pusei aqui em Portugal cinco da manhã velho, tô extremamente cansado, dormi até agora, agora são exatamente uma e quarenta da tarde. Então tô indo no mercado, vou fazer compras, vou gravar pra vocês. Pega a visão da nossa cozinhazinha aqui ó. Aqui ó, ó. Cozinhazinha pra cozinhar, né? De boa, na lagoa, de leve, na neve. E pega a vista que a gente tem aí, né? Lá no fundo é praia velho, não sei se dá pra ver. Lá no fundo é praia ó. Mas tamo junto, Federiza, tô indo no mercado. Falaram que era verão aqui em Portugal, pensei que ia tá calor velho. Acordei com um friozinho, dá uma pega, mano. Ficou uma blusa, né? Tô esperando o Uber agora, deu três dólares até o mercado. Tô indo três euros até o mercado. Aparentemente o Uber tá quatro e cinquenta. Então tô esperando o Uberzão pra fazer as compras. Cheguei ao mercado, né? O mercado chama Pingo Doce, é um dos mercados mais baratos aí que eu tenho disponível perto de casa, né? Vamos ver esse barato em ouro aí, como é que tá. Acabei de fazer a primeira compra do dia aí, ó. Tô esperando o Uber. O Uberzão é um Volkswagen Golf. Pra ir de Uber, né? Até perto, três quilômetros, né? Mas vamos de Uberzão. Então comprei umas paradinhas pra dieta aí, galera, ó. Ovo. É azeite, não. Isso é vinagre, arroz jasmine, né? Ó. Uma salsinha. Ovo. Active azinha pra soltar o intestino. Maçã, cebola. E o frango, pá. Um quilo de frango deu 3,80 euro. Quase quatro euro aí. Molhozinho. Então tô indo lá buscar o Uberzão. Será que ele chegou vivo aí no aeroporto, velho? Acabei de chegar no aeroporto aqui, galera. Ó o Ed ali moscando. Será que ele já me viu, mano? Deixa eu ver. Vou virar a câmera aqui. Ó, ele tá moscando ali, velho. Será que ele vai me conhecer, mano? Tá comendo besteira, velho. Tá comendo besteira. Vamos ver o que é essa. Tá comendo paçoca, velho. Porra, é essa, velho? Tá comendo o que aí, pai? Não, não. Porra, é esse. Porra, e esse frango desse jeito aí? Que brisa é essa? Ó, mano. O bichão veio tudo congelado pra não zoar. Olha isso, pai. Tem na marmita aí, dá pra nós ver aí? Aí você trouxe no saquinho assim, pá. Mas eu comprei frango pra você ali, pai. É frango, arroz já, já tá no esquema já. Ficou com medo, né, Delo? De não ter bagulho pra comer, pai? Mas você despachou isso ou levou? Não, eu levei no avião. Deu de boa? Deu. E você comia gelado mesmo no avião? Sim. Caramba. É isso aí, galera. Acabei de pegar o Ed aí, pai. Tá feliz de estar aí? Oi, demais, velho. Tá, nada, velho. Eu acompanho você aí, desde o Facebook. Porra, satisfação, né? A gente chegou a trocar e-mail, né? Você perguntou da Casa Maromba lá. Tá acabando a casa lá, hein, pai? Tem as morais de vir morar em São Paulo? Vamos ver, né? Então é isso aí, galera. Acabamos de chegar. Tem um meninão que tá com comida aí. Eu comprei comida pra ele. Mas tá na vontade de treinar hoje aí em Portugal já? Treinar, né, pai? Vamos ver se nós descolaca, claro. Escola, academiazinha pra nós. E é isso, galera. Acabamos de pousar. Ele acabou de pousar, na real. Cheguei aqui às 5 da manhã, dormi um pouco. Já vou pedir Uber aqui pra casa. Partiu. Então é isso, galera. Chegamos no Uber já. Falou, pai. Fazer ali, ó. Pegar um apartamentozinha. Pra ficar na competição. Sobe domingo, né, pai? Domingueiro aí, ó. Vamos ver a reação dele conhecer no apartamento. No outro ali, pai. Tem um banheirinho aí, ó. Vai? É, esquerda. Parece quarto de chinês, véi. Diferente. É diferente. Já assistiu o Veloci Furioso lá, que o cara... Tem... Mora no Japão, quartozinha. Porra, eu fiz tudo aí, pai. Comprei água, ó. Água, cebola. Vou fazer um arrozinho, porque eu tô com fome, véi. Tem a geladeira aqui também pra usar, ó. Comprei ovo lá. Vou fazer um arrozinho, ó, pai. Activa, você não pode. Nessa fase tá... Tá tomando o Coca Zero ainda? De boa, né? Ainda não? Já tirou? Já cortou? Já cortou, né? Pô, os cara é cismado mesmo, velho. Pediu pra tirar. Pô, é isso mesmo. Duas semanas antes já não tava tomando mais. Caralho, vive do quê? Só água? Só água, café, com adoçante. Caralho, pesado, velho. Eu tirei o Guaraná do meu bem no final. Mas já tá no final, na real, né? Domingão aí já... Sim, tem cinco dias, mais ou menos. Falta pouco. Falta pouco. Vai comer. Vamos treinar daqui a pouco, já? Vamos. Põe suas malas aí com nós. É assim, pai. Produzir, treinar. Fazer amizade aí com os atletas de Portugal. A gente vai treinar na academia lá. Bem influente aqui na região, né? Academia Mr. Big aí, né? Já mandei mensagem pro dono. Tamo aqui já. Tudo no esquema, né? Que nem eu te falei. Hoje o atleta tem que trabalhar também essa mídia social, essa mídia social, né? Trabalhar o lado colab, o lado tá presente com os atletas. E rodar o mundo, né, pai? Então tamo junto. Comer alguma coisa e já partir o treino. Tá fazendo a refeiçãozinha aí, pá? Como é que tá aí? Seguinte, galera. Hoje é quarta-feira, né? Faltam quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quatro dias aí, mais ou menos, pra ele competir. Como é que tá sendo o final aí? Refeição final. Já fez quantas hoje, na real, né? Essa é a terceira. Terceira. Então, como teve o voo, né? São quatro horas de diferença. Então, acabou que ele tá atrasando um pouquinho mais. Eu vou tentar balancear aqui pra tentar fazer as refeições todas. Pra já ter que fazer todas. Meu treinador optou por não usar o cargo ainda. Eu mandei foto pra ele agora. Pra saber o que é que ele vai fazer. Que ele vai fazer, mas até então, tá com o cargo normal. Geralmente o pessoal zera sal, essas coisas assim. Não zerei sal. É, até te perguntei, né? Sim. E quanto tá aí de cargo, de arroz e quanto de frango, né? Aqui tem 150 gramas de arroz e 200 gramas de frango. Caralho, tem arroz que tá carbando pra caramba, então, ainda, né? Tá, bichão. Ah, o pré-treino aumenta um pouco. É, o pré-treino aumenta um pouco. O meu metabolismo também é bem acelerado. A minha primeira refeição é 60 gramas de aveia. 11 ovos. Xiii, Maria. Tô fazendo minha refeiçãozinha aqui, galera. Pega a visão, ó. Meu, ó, frango. Meu arrozão, ó. Meu frangão ali, pão. Tá até queimando meu frango, deixa eu ver. Aí, ó. Enquanto os caras trazem marmita lá, ó. Mas tá como? Aí, arrozinho do Toguro. Você vai ter que comer arroz do Toguro hoje, mais tarde, hein, pai? Vamos aí, a gente tem pós-treino, né? É, não tem sal, tá certinho nisso. Eu só usei o temperinho alho, né? Um alhozão monstro. E um... E a cebolinha. Trouxe tudo isso de suplemento, pai? BCAA211. Sim. Criatina. Não cortou nada de suplementação. Não. Nem whey? Nem whey. Tô usando whey ainda. É... Alguns, alguns ajudam. Porra, você tem até pré-treino. Nunca vi pré-treino na Groove, velho. Saber o laranja, qual a chance? E eu nunca usei. Comecei a usar agora. Tá fechadinho, ó. Sim. Tá fechado, ó. Tá fechado, abril? Tá aberto, eu já usei duas vezes, mas... Aminopardo, esse é bom. Não usei... Na minha vida. Pre-treino, nunca. Curtiu a sensação? Boa. É boa, esse. Esse aqui tem vários compostos. Taurinho, né? Aí sim, pai. Então, já tá dando a hora da gente treinar. Quer dar um jetz ali na praia pra conhecer, pai? A região aí, só andar um pouquinho? Pode ser. Vamos lá ver? Vamos lá. Acho que a praia é bonita pra nós ficar aqui, olhando pra cara do outro. Mano, é o seguinte, velho. Deu o horário de treino. As academias aqui em Portugal fecham tipo nove, dez horas, né? E eu não quero deixar pra treino à tarde, né? Só exatamente... Deixa eu ver o coração aqui. Só exatamente seis horas da tarde já, né, mano? Eu acho que o Ed dormiu, velho. Deixa eu ver aqui. Bora, pai. Tava dormindo aí, cochilando? Porra. Cansado da viagem? Cansado da porra. Cansativo. Cansativo, né? Mas agora é o momento final. O Brasil inteiro tá te vendo. Sim. E bora fazer um treino. Vai treinar hoje? Porra. Vou te levar. Eu pedi pra fazer um treino de costas hoje. Peso, carga? O que que é? Muita carga. Carga mesmo? Com carga máxima. Então tem que tomar um pré-treino, né? É isso. Quer tomar um feito por mim ali? Vamos lá. Eita, pô. Pensou, mano? Mas vamos lá. Ed não compete porque teve ataque de loucura de pé treino, ó. Tem pé treino de boa aqui que veio da Growth mesmo. Só faço a mistureba aqui. Ah, trouxe. Eu ia te perguntar, mano. Trouxe a Lanina. Mas trouxe sim, velho. A Lanina aqui, ó. A Lanina. A Lanina. A gente vai fazer a mistureba louca. Esse pre-cout aqui. Aí, vai misturar. Tem a Genina? Ixi, Maria. Hoje nós mata um. Então é isso, galera. Fazer a misturaiba toda e partiu. Caramba, você pesa o BCAA pra botar, pai? Sim. Por isso que o shape não vem, mano. Mita o BCAA pra dentro aí. Quero que se foda. Mas é... Eu até entendo, mano. Tudo é contado, né? Cada proteína que vai é uma caloria. Cada carbo que vai. Nem sei se tem carbo isso, né? Mas... Cada proteína que vai, galera. Também é que, ó. Esse é zero carbo. É zero carboidrato. Tem a proteína. Cada quatro gramas de proteína. Cada uma grama de proteína é quatro calorias. Então, acaba influenciando, velho. Então, o bichão pesa tudo, velho. Tem que fazer, senão... É pro, né, pai? Sei. É o mínimo possível. Chegamos na academia, galera. Mr. Big. Já ouviu falar dessa academia, pai? Não. Não, tô sabendo agora que é o mesmo nome do evento, né? Tá com nós, né, pai? Tá com o Toguro ou não tá, pai? Acho que o Toguro vai te levar pra um lugar ruim. Tamo aí, ó. Mr. Big. É, inclusive, o dono que tá organizando essa parada aí, pai. Tamo aí. Trocar ideia com ele. Falar, eu existo, pá. Vou competir. Tamo aí, né, pai? Bora, fellas. Então é isso, galera. Tamo aqui na Mr. Big, né? Pega a visão. Treinar o que hoje, pai? Só costas. Só costas? Só costas. Não sei se eu vou te acompanhar, não. Vamos ver, vamos ver. Tá com medo, pai? Mas intimou. Não intimou? Não intimou? Tá bem, velho. Os caras tá bem, mano. Confiar, né? Eu vou pedir pros caras, vamos ver, tentar gravar ali o carinha que vai competir. Será que o MCZ é mais amador no menino, né? Quer lá trocar ideia, pai? Vamos lá, chegar nele ali. Como é que você é? 23 anos aí, galera? Eu subi categoria MCZ. Então, coach? Não, não. Você é o único amigo? Tá vendo? E aí, pai? Você como atleta pro? Tá vendo, tá? Tá bom, mano. Você tá competindo também? Você tá competindo também? Em o MCZ? Não, não. Esse cara tá... Mano, tem pessoa que nasce pra categoria, né, velho? Chamou, pai? O que você pode fazer? Uh... Turn on? Caralho, chamou nas costas, hein, pai? Oh, mano. Caralho, chamou nas costas, hein, pai? Obrigado, mano. Prazer em te conhecer. Obrigado, mano. Ok, obrigado. Você viu, pai? Galera, sai lá do corte pra competir aí, mano. E os caras tão bem. Pesado ou não tá? Tamo treinando aqui, né, galera? Eu penso assim, né, mano? Se eu nascesse com esse objetivo, né, de ser atleta, sabe? Tem pessoas que nascem. Você não tem noção como os caras se sentem bem, né? Passando por tudo que eles passam, né? Se eu nascesse com essa vontade, cara, o mundo ia me conhecer, velho. Que nem eu tava ali... O Ed vai pro... Os caras tavam treinando. Eu falei, vamos, Ed. De trocar ideia com os caras, né? Vamos fazer um collab ali. Chegamos. Nem sabia que o outro ia competir. Os dois não competiam, né? Já seguiram o Ed, já. Já trocou esse follow-on-back. Quando você segue alguém, o Instagram da pessoa notifica. Tipo, atleta tal seguiu tal pessoa, né? Então, mano, isso é muito bom pros atletas, velho. Principalmente o Ed, que é pro, né? A imagem dele tem que ser vista pelo mundo. Porque a maioria das competições são pelo mundo, né? Não são no Brasil, né? E vamos ver o que o Ed achou do collab ali. Se ele se imaginou um dia ter chegado no cara pra trocar ideia com o cara ali. E aí, pai? O que que tá achando do maquinário aí? Pô, tem coisa aqui que eu nunca me envio. Pô, é muita variedade. Top, né? Como é que tá sentindo? Você se imaginou treinando aqui, tipo, sendo pró e estando em Portugal e... E um cara do quiet, fala aí, o cara te pedindo pra tirar foto. Pô, a sensação... O cara te seguiu, pai, você viu lá? Com certeza. Sensação inexplicável. Tá aqui em Portugal, com você... Tá aprendendo, pai. Tá com nós, eu compartilhando com você aí. Quantas perguntas eu te fiz da sua preparação? Pô, é bastante. Vou falar. É assim que eu evoluo, mano. É assim sempre, desde a minha faculdade, desde os meus primórdios, eu pergunto tudo, mano. É isso? Tá fazendo isso? Tá bebendo quanto de água? Por que você tá fazendo isso, isso, isso? E tamo aprendendo, mano. É uma troca, velho. Pode ter certeza que tá somando... Todo mundo tá somando aí, velho. É isso aí. Só tô agradecendo você. Tá com nós, velho. E a todos que entraram comigo nessa... Primeiro dia, pai. Vamos conhecer todo mundo dessa academia que vai competir. Vem com nós que nós vamos bugar, velho. Tamo aí. Tamo junto. Treino no Colossus hoje? Isso. Porra, mas só foi a Moscau, o cara já tá no meu exercício ali. Tamo junto, é nóis. Epa, vai competir em que categoria aí? Classic Fizik. Classic Fizik. Na sua opinião, Classic Fizik é o Men's Fizik, mais shapeado. Seria isso? Quantos quilos você tá? Eu tô com 89. 89, sua altura? Com 100. Minha altura, mais ou menos. Tá com quantos quilos? Eu... Assim, eu tô dando medo da água, então eu subi pra 96. Mas geralmente tem a água. Só cair, pô. Pra nós ver isso aí. Vai subir domingo, né? Não, domingo. Eu tenho que dar fita. Bater peso. Puto, dele tem que bater peso ainda, né? Você vê que é um shape sem gineco, galera. A diferença. Posa do lado ali, pai. Vê se você tem chance na Classic. Chama! Hã? Chama na trinca aí, pai. Deixa os dois sem caminhos aí, pô. Men's Fizik Pro. Classic Fizik Amador, pô. Pro já? É Pro mesmo? Cadê? Cadê? Caralho, isso aqui mostra que é Pro? Caralho. Aí você quer botar do lado do Clássico Pro. Caralho, chamou no FBB Pro mesmo, galera. Olha aí, ó. Dois Pro juntos aí, velho. Pega a visão. Faz um duplo bícego de costa, pai, pra ver. E aí, galera, ó. Um Classic Fizik Pro e um Men's Fizik Pro. É isso aí, pai. Você mora em Portugal mesmo, né? Eu moro na Suíça. Você mora na Suíça? Sim. Você mudou recentemente, não? Já na última vez que eu vim contigo, eu já estava lá. Já estava lá? E como que é lá a academia? Diferente daqui ou a mesma coisa? Frente, porque tem menos gente que treina. Faz o que nós fazemos. E você buga lá o rolê? Tipo, você vai no mercado e a galera fica olhando, pô? Caralho, sim, sim. Não tem como, né, não vou, tá? O shape do cara tá bom, pô? Vem pra caralho, né? O que falta aí? Detalhes? O que você acha? É, você passa o peso de água, né? Caralho. Eu quero é comer. Eu quero dar o peso da comida. Você zerou o carbo já? O que é, não? Assim, fio. Já fica aí. Caralho. Você vê como a genética é diferente, né? O Ed tá no carbo ainda, comendo, né? E o meninão já zerou cinco dias de carbo aí. E não perde o peso, não cai. Você tem que subir quantos quilos? Sexta tem que dar aqui em terceiro. Caralho, quatro quilos aí. Não vou subir o... Mas você nasceu em Portugal, não? Nasceu aqui em Portugal? Não, nasceu aqui em Néviçã. Você nasceu na África? Cara, você é todo enrolado, velho. Nasceu na África, tá em Portugal, mora na Suíça. Porra, meu Deus. Porra, satisfação total. Vamos estar acompanhando vocês. Você sabe quando? Domingo. Domingo. Então tamo junto aí, né? Finalizou o treino já, pai? Fazer mais medecimento. Gostou da academia, né? E o clima da galera? Todo mundo competindo. Sacou da camisa, ninguém ficou falando merda, né? É o trabalho. Poxa. Já veio neguinho até... Você viu, ó. Galera inteira aí, ó. Meio fizique aí na... Imagina a shape do Toguro aqui, pai. Dava a fotinha, hein? Shape do Toguro dava pra ir aqui, hein, felas? É... Fazer um refeed aí, depois do campeonato. Você fica no Portugal até quando? Eu... Em princípio, até terça-feira. Mas... Mas... Em princípio, vou partir dia 27 na Itália, no K-Grande Clássico. Ah, você não ia pra Itália também, pai? É, então eu vou ficar aqui a semana toda, né? Pra ver se eu não passei. Já vou marcar um treino com ele aí, pô. Sim, tá. Clássico Fizique versus Mace Fizique. Quem pega mais peso? Eu não sei se dá pra acompanhar não. Dá não, pai? Não, depois... Tá fraco, eu dou fraco. Tá fraco também? Então é isso, galera. Acompanha só conteúdo pesado pra vocês. Aí, Hood Boy. Você não tava conseguindo fazer barra fixa? Olha isso aqui. Chamou na trinca, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá mais uma. Porra. É americana essa mulher aí? Brasileira? Caraca, mano. Tava na gaverna escondida, né? Agora tem que ir pro mundo, pô. Olha esse shape, velho. Compete em que categoria? Fala pra galera seu nome, né? Olha isso. Fala pra galera a gente acompanhar seu nome. Oi, Evie. Oi, sou do Brasil. Mais uma das estadas de lindas. Sou o UBS Fizique. Aí é o BB Pro. Caramba. Quanto tempo treinando? Ah, tô curtindo desde 2015. Não tenho muito tempo na outra. Então, quatro anos aí pra... Ela virou profissional muito rápido. Ela virou profissional em cinco competições. Caraca, mas parabéns aí pelo trabalho. Fiquei sabendo aí que você já foi treinador do Alex também. Alex, Fabiano aí, né, pai? Manda o salve aí pro Alex. Treinou aí em que época? Quantos anos atrás? Eu fiz três campeonatos do Alex no ano passado. Foi o estadual e o brasileiro. Ah, então é recente, pô. E o Mazzaconti, eu vim com a hora de virou profissional, foi o quê? Porra aí, galera. Sem querer, né, eles... Você viu como... Como é a humildade, né? Eles estavam treinando quietinho, sem chamar atenção. Falei, pô, aquela... Já logo vou falando. Aquela americana ali tem um shape bom, né? A gente... Aquele preconceito, né? O brasileiro nunca pode chegar no shape bom, né? Falou. Aquela americana ali tem um shape bom, né? Aí quando vai ver, pega a visão. Pô, parabéns aí, velho, pelo trabalho de vocês aí. Você tá junto com ela desde o início aí, da preparação dela, ou...? Desde o primeiro show, é. Desde o primeiro show. Quer me treinar não, pô? Agora aí. Pô, aí, ó. Pô, parabéns aí pelo treino. Queria fazer um convite pro nosso canal, né? Se você puder treinar amanhã com a gente, ou trocar um contato, fazer um treino, porque merece ser visto esse shape aí, velho. Você falou que nem usa o Instagram, né? Os dois aí? Cara, eu não sou muito fã de rede social, mas... Ela tá começando a trabalhar. Tem que fazer, pô. Esse shape aí, velho. Falei pra ela que a legenda dela tem que estar em mandarim, velho, com esse shape aí. E aproveitar essa fase que ela tá depletada, né? Pra ter imagens, né? Faça o convite aí, se você quiser, disponível pra nós aí mandar... Vocês vão treinar o quê amanhã? Fubório? Amanhã vai treinar o ombro, cara. E a melhor parte dela, certo? Ficaria interessante aí treinar o ombro com vocês, velho. Pode ser? Vamos marcar? Então, galera, próximo vídeo aí. Treino de ombro. Pega isso, velho. Tamo junto. Fideliza. Videozão legal pra vocês aí. Cadê o meu atleta? Nosso atleta sumiu. Deve tá lá. Tá tirando foto lá, velho. Ah lá. Tá prendendo. Tá se socializando, velho. É isso que eu quero ele fazer. Tá prendendo, ó. Tá prendendo, ó.